Olá, bem-vindos ao Mundo na Zona, esse programa aqui do Zona Curva para a gente falar sobre política internacional toda semana. Eu sou a Giovanna Branco, doutoranda em ciência política e pesquisadora de política russa e hoje eu tô aqui para falar sobre os acontecimentos desses últimos dias, começando, é claro, pelas eleições presidenciais na Rússia, que talvez tenham sido um dos eventos políticos mais importantes dessa última semana, embora sem grandes surpresas, né? No domingo, dia 17 de março, por volta das duas e meia da tarde aqui no Brasil, já era bem mais tarde lá na Rússia, foi divulgado a informação de que o Putin venceu novamente as eleições desse ano de 2024. Ele venceu com aproximadamente 88% dos votos, uma das maiores votações que ele já recebeu e o restante, né, desses 12% de votos ficaram divididos entre três candidatos. Cada um deles ficou com aproximadamente 3 a 4% dos votos, então de fato foi uma discrepância gigantesca entre o Putin e os outros colocados, né? De 88 para 4 praticamente não houve uma competição de fato, que já era de novo esperado, né? Não houve grandes novidades sobre esse resultado em si, sobre a reeleição do Putin. Mas o que sempre nos surpreende de alguma forma é de fato o tamanho do apoio. Ah, mas as eleições são compradas, existe, né, interferência do Estado. Sim, de fato existe, a gente já sabe disso há muitos e muitos anos, pelo menos desde 2008, isso já é um fato nas eleições da Rússia, nas eleições anteriores, né? Tanto de 2000 quanto de 2004. Existe uma certa dúvida sobre até que nível, né, até que ponto houve interferência do Estado naqueles resultados. Foi um momento muito difícil na história política da Rússia, foi um momento de transição para um governo mais democrático. A Rússia nunca chegou a ser de fato uma democracia plena. Se é que a gente pode, de fato, falar de democracias plenas entre os Estados nacionais de hoje, mas, de fato, existe uma gradação. Acho que aquela coisa ideal de uma democracia completa é ilusória, mas também existem países bem mais democráticos ou menos democráticos. A Rússia, no início ali dos anos 2000, estava caminhando para ser um país um pouco mais democrático, com, né, reformas mais liberais e eleições mais ou menos livres. Mas, a partir de 2008, 2012, com certeza, nós já temos um processo bem mais manipulado na Rússia. É importante pontuar que, apesar de haver manipulação nas eleições russas, ainda existe um certo consenso acadêmico de que algum apoio popular genuíno, de fato, existe ali ainda. Óbvio, talvez não chegue a, de fato, 88%, como foi o resultado dessa última eleição, mas existe algum tipo de apoio. O voto na Rússia é facultativo, o que também já dificulta bastante esse processo eleitoral, pensar em democracias plenas quando grande parte da população não vota porque não tem interesse ou não consegue chegar às urnas. Então, é mais difícil. Mas, ainda assim, as eleições presidenciais russas costumam ter um nível de comparecimento bem maior do que as eleições regionais, por exemplo. Isso porque a gente entende que, de fato, no caso do Estado russo, do regime político russo, o presidente, desde que o Putin assume lá em 2000, acaba por ter um papel bem mais centralizado, bem importante para a política nacional e, obviamente, também para a política externa. Então, a própria população entende que existe um peso maior nas eleições presidenciais e, por isso, o maior comparecimento. A gente viu, nesse último final de semana, durante as eleições, as votações aconteceram na sexta, no sábado e no domingo. E no domingo à noite, mais ou menos, à tarde, foram divulgados o resultado. Nesses três dias de votação, na Rússia, que, de novo, é um país enorme, então, por isso que precisa de muito tempo para essa votação. O voto ainda é em papel, então, existe também essa questão da contagem dos votos, mas também, até aí, a gente vê isso em vários países do mundo, né? Uma dificuldade de contar os votos, um maior índice também de manipulação e fraude por conta do voto sem papel. Mas, enfim, nesses últimos dias, na Rússia, nós vimos também algumas manifestações pontuais, eu diria, mas existentes e importantes, contrárias ao governo do Putin. Então, algumas pessoas queimaram urnas de votação em alguns distritos na Rússia, algumas pessoas jogaram tinta também na urna de votação, invalidando vários votos. E, nas principais cidades, e aqui eu ressalto, Moscou e São Petersburgo, no domingo, ao meio-dia, houve uma onda enorme de pessoas indo votar, a grande maioria votando contra o regime do Putin. Isso porque, alguns meses atrás, antes da morte dele, o Alexei Navalny, ainda da prisão, havia pedido, havia iniciado um movimento que seria esse movimento do meio-dia, né? E a intenção dele era que pessoas que são opostas ao governo, né? Os opositores domésticos do regime, fossem votar no domingo ao meio-dia e, de alguma forma, se manifestar. Então, aquela onda, né, de manifestantes, de pessoas indo votar no mesmo horário, obviamente, formaria filas de votação, o que é algo não muito comum na Rússia, e isso, de alguma forma, chamaria a atenção das autoridades e também da mídia. Então, foi um movimento que começou ali com o Navalny, mas, no último mês, nós tivemos a morte do Navalny lá naquela prisão na Sibéria, e quem continuou esse trabalho foram os assessores dele e a esposa, a Yulia Navalny, é a que votou em Berlim. E ela também continuou pedindo por esse mesmo movimento e, de fato, ele aconteceu nesse último domingo. Então, nós temos algumas fotos, principalmente dessas grandes cidades, em que existiram algumas filas de votação dessas pessoas que, de novo, se juntaram para ir votar ao meio-dia, conforme esse movimento proposto pelo Alexei Navalny. De toda forma, então, o Putin conseguiu vencer as eleições. De novo, eu já estou aqui falando sobre isso contando com a fraude, contando com a manipulação, mas também contando com algum tipo de apoio que, de fato, existe ali, pelo menos em uma camada da população, principalmente a população mais velha na Rússia acaba por apoiar mais o Putin, justamente por fazer essa comparação com a Rússia dos anos 90 e as reformas que foram realizadas ao longo do governo Putin, as melhorias na qualidade de vida, principalmente diminuição do desemprego, melhora econômica, aumentou dos salários e etc. Então, principalmente, existe ali ainda um resquício de uma população envelhecida que viveu os anos 90 e, muito provavelmente, também viveu o período soviético e acaba por fazer essa comparação e, de fato, apoiar o Putin de forma genuína. Então, com tudo isso, na conta, na nossa balança, o Putin venceu as eleições. E isso não era uma grande novidade. Nós todos já sabíamos que isso aconteceria, de fato. A única chance de o Putin não vencer essas eleições seria uma revolta popular tremenda, uma nova revolução popular na Rússia, o que eu, particularmente, e alguns outros acadêmicos, entendemos que não há espaço ainda para que isso aconteça no cenário político russo. Ainda não há, de fato, um nível de insatisfação popular que seja tão alto e que esteja acima dos riscos que essas pessoas vão correr ao se manifestar contra um regime autoritário e repressivo. Então, nós poderemos ver algo assim no futuro, mas, por enquanto, ainda não parece haver essas condições necessárias para que exista esse tipo de movimento popular na Rússia. É importante também mencionar sobre o cenário político na Rússia atualmente. Durante todo o governo do Putin, aqui eu estou falando desde o ano 2000, incluindo aquele período de 2008 a 2012, quando ele foi primeiro-ministro, A popularidade do Putin sempre aumentou de forma significativa em tempos de conflito externo ou interno. Então, nós tivemos inúmeros episódios. Ele, inclusive, foi eleito pela primeira vez por conta muito da sua abordagem com os chechenos, que são vistos como um problema interno muito significativo na Rússia. Mas isso também se repetiu, por exemplo, em 2008, com a invasão na Geórgia, depois, em 2014, com a anexação da Crimeia, e em 2022, com o início de uma operação maior e maior larga escala na Ucrânia. Existe algum tipo ainda de apoio em relação ao conflito armado que está acontecendo atualmente na Ucrânia? A gente tem poucas pesquisas que sejam dissociadas do Kremlin, no caso da Rússia, mas um instituto que nós temos certeza que é confiável, que de fato não tem ligação com o governo russo, é o Centro Levada, que faz pesquisas periódicas sobre percepção na Rússia, pesquisas muito interessantes de temas variados, e tem justamente uma pesquisa sobre esse apoio ao governo, a popularidade do Putin em tempos de guerra. E, de fato, existe um apoio ainda entre os russos para a figura do Putin em relação a esse conflito que está acontecendo na Ucrânia. Então, nós temos esse cenário agora, que parece ser mais um cenário em que o Putin tira vantagem desse conflito armado. Isso, de novo, não é necessariamente algo inédito ou diferente, único do governo russo. Vários governos ao redor do mundo se utilizam de conflitos armados para aumentar a sua popularidade e buscar algum tipo de estabilidade interna. Muitos analistas vêm dizendo que é o que Israel está fazendo nesse momento. E o governo Netanyahu, que antes do dia 7 de outubro passava por sérias dificuldades, não tinha mais tanto apoio popular, muito provavelmente seria deposto, inclusive, utilizou-se desse conflito e também, obviamente, de um índice de repressão muito alto contra os palestinos, um discurso nacionalista, um discurso conservador, patriótico, para justamente aumentar a sua popularidade e melhorar a sua imagem interna. Então, de novo, o que a gente está vendo aqui no caso da Rússia com a Ucrânia não é diferente, não é uma novidade, é, na verdade, algo muito simples que acontece em várias instâncias políticas ao redor do mundo. Mas, ainda assim, eu acho importante dizer todos esses poréns, né, sobre a eleição da Rússia, porque pode sempre surgir aquela pergunta de, bom, se é manipulado, e todo mundo sabe que é manipulado, então, para que tem eleição, né? Não seria muito mais fácil o Putin assumir esse governo de uma forma ditatorial e simplesmente se manter ali sem se dar o trabalho de fazer um processo eleitoral, que, de novo, é custoso, né? Tem uma série de questões ali de trazer algum tipo de candidato para concorrer com ele. É muito difícil isso, né, para a gente imaginar toda a manipulação que acontece por trás de uma eleição como essa. E eu diria que ainda não é tão vantajoso para o Putin abandonar o sistema eleitoral na Rússia, porque o governo dele se legitima com esse sistema. Então, o governo Putin atualmente é um governo autocrático do tipo personalista, todo o poder está em função da personalidade carismática dele, portanto, quando a gente imagina como vai ser uma Rússia depois do Putin ou sem o Putin, a gente não tem resposta, né? Muito provavelmente seria uma Rússia bem caótica se a gente imaginasse isso, sei lá, amanhã, né, semana que vem. Não há ainda uma perspectiva de ou mudança ou continuidade em relação à política do Putin, porque não existe um sucessor, de fato, viável ao seu poder. Então, não sabemos responder essa pergunta, temos várias especulações, mas sem, de fato, uma resposta. E hoje, o governo do Putin, então, traz legitimidade para si a partir do processo eleitoral. A gente pode sempre questionar o uso do termo legitimidade, né? É legítimo para quem e em que medida? Mas, de alguma forma, o governo, mesmo sendo repressivo, mesmo sendo ditatorial, mesmo sendo controlador, mesmo censurando a mídia, né? Como a gente sabe que é o governo russo, o fato dele fazer eleições periódicas, de alguma forma, ainda mantém uma imagem minimamente decente no sistema internacional. É muito diferente, por exemplo, da Coreia do Norte. Eu acho que essa, talvez, seja uma boa comparação. Que também é um governo repressivo, que também é um governo controlador, que também pode agir e age como uma ditadura em diversos eventos, mas não tem eleições. E, de alguma forma, vários países do mundo acabam por se negar a manter contato mesmo com os norte-coreanos por conta de tudo isso. Diferente da Rússia, que até o início do conflito na Ucrânia mantinha contato com o mundo inteiro. Não havia restrições sobre isso. Inclusive com os Estados Unidos, que se dizem a maior democracia do mundo. Então, a Rússia ainda tem algum tipo de utilidade prática em fazer essas eleições, e por isso que elas continuam acontecendo. Então, o Putin vence agora essa eleição em 2024. Ele permanece no poder até 2030. São mandatos de seis anos na Rússia. E, por conta de uma reforma constitucional que aconteceu em 2020, ele pode concorrer também em 2030 novamente e permanecer no poder até 2036. Se ele vai fazer isso, a gente não sabe. Ele já tem 71 anos. Em algum momento, ele vai ter que sair do poder. Ou simplesmente saindo do poder, ou indicando um sucessor, ou porque ele vai morrer. Alguma coisa vai acontecer nesses próximos anos que a gente não consegue ainda prever se teremos mais seis ou mais doze anos de Putin. Só com essa vitória desse último final de semana, ele já ultrapassa o tempo que o Stalin ficou no poder, que até então era o líder mais longevo da política russa, e agora o Putin já superou tudo isso. Então, de fato, estamos falando aqui de uma das principais figuras políticas da história russa dos últimos séculos. Não necessariamente dos últimos anos, mas, de fato, dos últimos séculos. Ele vai ser comparado para sempre com os Czares, com o Stalin, e também algumas outras comparações em termos de personalidade. Em relação a tudo isso, um outro assunto que surgiu essa semana foram alguns ataques ucranianos em território russo. Eu falei várias vezes aqui já sobre a guerra que tem acontecido entre Rússia e Ucrânia, sobre o cenário de batalha, que está muito parado, que parece uma guerra de trincheiras, que parece um conflito congelado. Nenhum dos lados consegue negociar, nenhum dos lados está negociando, para falar a verdade, e que a gente não tem nenhuma perspectiva de acordo ou mesmo de um cessar-fogo no curto prazo, mesmo no médio prazo, para eu ser bem sincera. Nas últimas semanas, a Ucrânia, então, passou a ter uma atuação um pouquinho diferente, que foi ter como alvos militares algumas refinarias de petróleo no território russo, e estruturas ligadas à indústria do petróleo de uma forma geral, principalmente refinarias, porque elas são muito grandes, muito espaçosas, assim, no espaço, no território russo, e tem muitas no território da Rússia. Então, é impossível que a Rússia forneça defesa aérea para todas elas. E a Ucrânia veio se utilizando disso, e dessa desvantagem, dessa fraqueza da Rússia, e realizando ataques com drones a essas refinarias, também oleodutos e outras estruturas ligadas à indústria de energia da Rússia, que é uma das mais fortes do mundo. E, com isso, veio causando vários danos a essas estruturas, veio causando incêndios em várias refinarias de petróleo na Rússia, e isso, obviamente, impacta a economia da Rússia. A Rússia já vinha produzindo muito mais petróleo do que era necessário, vinha numa produção constante, altíssima, vendendo petróleo para muitos países do mundo, teve várias sanções vindas do Ocidente, mas abriu-se um outro mercado para a Rússia, inclusive um mercado triangular. Então, por exemplo, a Índia ficou muito famosa nesses últimos dois anos por comprar o petróleo bruto da Rússia, refinar e revender para a Europa, então, de alguma forma, o petróleo rússio continuava chegando nos mesmos países europeus que estavam solucionando a Rússia, mas, enfim, a Rússia acabou evacuando toda a sua produção, escoando a sua produção para outros países da região. E a Ucrânia agora tenta, portanto, impactar a economia da Rússia. Óbvio que, como a produção estava muito alta, tem muito petróleo ainda estocado na Rússia, talvez esse efeito não seja agora que a gente vai observar, mas nas próximas semanas, provavelmente, nós teremos, sim, um efeito sobre a economia. E ainda falando sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, nas últimas semanas, a gente tem visto o presidente francês, Emmanuel Macron, subindo bastante o tom em relação com a Rússia. O Macron deixou a entender que a França poderia enviar tropas para a Ucrânia e, de fato, se envolver no cenário de batalha e isso arrastaria todos os países da OTAN para esse conflito. E os aliados europeus, de forma muito rápida, tentaram desmentir, se esquivar, dizendo que eles não tinham a menor intenção de entrar numa guerra direta com a Rússia, que isso seria absolutamente irracional, que a OTAN não tenha interesse numa terceira guerra mundial e etc. Mas, mesmo com todas essas mudanças, todos esses comentários dos líderes europeus, principalmente da Alemanha, o Macron continuou subindo o tom e fazendo duras críticas ao presidente Putin. Isso pode ser por uma questão interna, né? O Macron está passando por dificuldades dentro do governo, ele não tem mais protagonismo. Durante o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, o Macron foi, a princípio, visto como um possível mediador dessas questões, ele tentou se colocar como um mediador, tentou falar com o Putin várias vezes, ele mantinha também contato com os elens, que é claro, mas ele não conseguiu protagonismo, né? Ele não conseguiu essa posição e agora também junta com as questões internas da França que podem motivar ele retomar esse discurso de maior belicosidade em relação à Rússia. Todos nós sabemos que isso seria absolutamente irracional e impraticável arrastar a OTAN por um conflito assim com a Rússia, mas ainda assim é isso que ele está falando no cenário europeu. Na última sexta-feira, no dia 15 de março, ele se encontrou com o Olaf Scholz em Berlim e eles tentaram justamente esclarecer um pouco as visões que eles tinham sobre o conflito, quais as possíveis atuações que a OTAN poderia ter, ajudar ou não ajudar a Ucrânia, continuar enviando armamentos ou não, mas não enviando tropas porque isso seria de fato participar do conflito e eles dois estão contando muito com a Polônia nesse momento para mediar principalmente a conversa deles com a Ucrânia. A Polônia, desde o início do conflito, foi uma grande aliada da Ucrânia, se afastou bastante ao longo do conflito. A Polônia, inclusive, agora é meio contrária a algumas atuações de ajuda à Ucrânia, principalmente a importação de grãos ucranianos porque isso afeta muito o preço dos grãos poloneses no mercado europeu, então a Polônia não é mais necessariamente um, né, não tem mais uma posição de um alinhamento automático com os interesses ucranianos, mas ainda assim, França e Alemanha estão, portanto, contando com a ajuda da Polônia para manter esse diálogo e tentar achar algum tipo de solução para esse conflito que já ultrapassa os dois anos. E para finalizar o vídeo de hoje eu vou falar sobre os Estados Unidos, mais especificamente sobre o Congresso Norte-Americano e a vontade de banir o TikTok dos Estados Unidos. O Congresso, então, está votando um projeto de lei, está discutindo um projeto de lei que prevê banir o TikTok do mercado norte-americano. A justificativa é que o TikTok é uma rede social que pertence a um país que compete estrategicamente com os Estados Unidos, que é a China, e, portanto, se torna uma questão de segurança nacional, na medida em que, por meio do TikTok, o governo chinês poderia coletar dados dos cidadãos norte-americanos e utilizar isso em uma guerra de informações, exatamente como todas as redes sociais fazem por aí, inclusive as redes sociais norte-americanas. mas a justificativa deles é que existe uma assimetria do mercado, porque no mercado chinês nenhuma rede social norte-americana consegue atuar justamente por conta do controle do partido comunista chinês que não permite a entrada dessas redes sociais lá no mercado e acaba, por, portanto, não possibilitar que as redes americanas e as indústrias dos Estados Unidos também coletem dados sobre os cidadãos da China. Esse projeto de lei, portanto, prevê que o TikTok poderia continuar atuando nos Estados Unidos desde que ele seja comprado por um americano e aí, sim, ele poderia fazer parte, poderia atuar com os cidadãos dos Estados Unidos. Bem polêmica esse projeto de lei, a ideia deles é ter algum tipo de igualdade estratégica, de permitir, portanto, que ou que as redes sociais americanas atuem na China ou que para que a rede chinês atue nos Estados Unidos ela seja comprada por um norte-americano. Ainda não sabemos se isso, de fato, é uma possibilidade ou não, mas ao que tudo está previsto, de fato, o TikTok será banido do mercado dos Estados Unidos e isso, com certeza, vai ter grandes impactos, principalmente, entre os mais jovens, que são aqueles que, de fato, são muito usuários assíduos do TikTok e que não sabemos ainda até que ponto a população vai aceitar essa escolha do governo dos Estados Unidos. O vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado desses assuntos, qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem aqui e também, se tiverem qualquer tipo de recomendação para um assunto na semana que vem, comentem também. Muito obrigada e até o vídeo da semana que vem.